Olá, começa agora o resumo da semana com as notícias de destaque na TVL. Fique por dentro das atividades da Câmara de Vereadores, a partir de agora aqui no resumo da semana que está no ar. Voltam a partir da próxima terça-feira as sessões ordinárias no plenário da Câmara. A reunião começa às 3 horas da tarde com transmissão ao vivo aqui da TVL. Vai ser a primeira sessão comandada pela nova mesa diretora, que assumiu agora automaticamente no dia 1º deste mês de janeiro. São nas reuniões em plenário que os vereadores discutem assuntos de interesse público e votam projetos de lei, requerimentos e indicações. Câmara Mirim e TVL de Blumenau devem auxiliar o Legislativo de Criciúma na implantação de novos projetos. O presidente Mário Uldebrandi recebeu na semana passada representantes da mesa diretora da Câmara de Criciúma. A visita dos vereadores tinha como objetivo conhecer a estrutura e ações do Legislativo blumenauense. Nós viemos conhecer a Câmara de Vereadores de Blumenau, que está em um estágio muito mais avançado que a nossa em Criciúma. E tem alguns projetos que nós gostaríamos muito de implantar no município de Criciúma, na Câmara de Vereadores, para estreitar essa relação cidadão e vereador, e Câmara de Vereadores, a instituição. E esses projetos aqui já estão em um estágio muito avançado. Então nós viemos fazer uma troca de experiências. Por exemplo, o vereador Mirim vai para o 16º ano, e nós queremos implantar em Criciúma também o vereador Mirim, na formação de novos líderes, na aproximação com a comunidade, com as escolas da rede municipal principalmente. A vereadora Camila Nascimento lembra que a ideia da Câmara Mirim, no parlamento de Criciúma, é antiga e deve ser implantada ainda esse ano. Esse projeto já existe em Criciúma, na verdade, mas nunca foi implantado, só existe a lei no papel. E a gente fez uma pesquisa no Estado e viu que Blumenau é referência, até pelo tempo que foi implantado aqui, em 1999 e tem até hoje, e nunca foi interrompido, isso que chama atenção, porque geralmente trocam os presidentes e os projetos são interrompidos. Aqui em Blumenau não, segue por 15 anos, então por isso a nossa visita aqui, para a gente, na verdade, as ideias, quando são boas, elas precisam ser copiadas. Então essa é a nossa intenção, conhecer o processo e implantar, é claro, nos moldes e realidades de Criciúma. Ricardo Fabris adiantou que pretende implantar a TV Legislativa em Criciúma e ainda fortalecer a Escola do Legislativo projetos já consolidados na Câmara de Blumenau. Precisamos fazer uma reformulação já na arrancada, e aqui eu sei que também tem uma experiência que é nova, mas tem alguns processos que nós não implantamos lá e a gente gostaria de conhecer aqui essa experiência. E também a questão do trabalho de vocês, da TV, que nós temos a possibilidade em Criciúma também de instalarmos esse projeto e a gente quer conhecer melhor para a gente também chegar em um estágio onde está a Câmara de Vereadores de Blumenau. Por isso essa troca de experiência, essa visita aqui em Blumenau hoje. O presidente Mário Uldebrand disponibilizou profissionais de Blumenau para ajudar no que for necessário e destacou os projetos que são referência para o Estado e o país, como o programa Câmara Mirim, o vereador vai à escola. Isso se faz por história, a história que traz a referência, a qualidade do trabalho que é desenvolvido em Blumenau tem sido referência em vários espaços. Eu pude testemunhar isso enquanto eu fui secretário de assistência social durante oito anos. Blumenau era referência e continua sendo referência e outras cidades têm sido vindo copiar essas informações. E agora nós podemos também complementar e levar informações para uma cidade como Criciúma, o nosso trabalho aqui no Legislativo. Isso muito nos deixa felizes e nos honra. Integrantes de grupos folclóricos participaram de um treinamento inédito aqui em Blumenau. O curso promoveu valorização da cultura germânica. Eles fazem parte da nossa tradição e quem é daqui ou passa por Blumenau se encanta com os grupos folclóricos. Sempre com roupas diferentes e coreografias de encher os olhos. Mas pouca gente sabe que por trás disso tudo, além dos ensaios, existe até treinamento para buscar conhecimento e novidades na área. Pela primeira vez, a Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos de Blumenau organizou o Tanzkurse, que aconteceu na última semana. Normalmente, esse tipo de encontro ocorre em Gramado, mas desta vez foi aqui em Blumenau. Em Gramado nós temos a Casa da Juventude, que já há 30 anos organiza esse tipo de curso. E aí agora a gente teve essa ideia de que, como a Associação dos Grupos Folclóricos daqui, da região de Blumenau, é bastante forte também, de que a gente realmente pudesse estar trazendo esse trabalho para cá e com isso também estar dando um contraponto e trazendo também uma forma talvez um pouco diferente do que os cursos que conhecíamos de lá. Quatro professores vieram da Alemanha e dois eram brasileiros. O curioso é que um dos instrutores foi o prefeito da cidade alemã, de Gelderstein, que é professor de dança há 30 anos. Com a minha bagagem de professor, trouxe para o curso muitas novidades da minha cidade de origem. Só quem assistir os grupos folclóricos daqui para frente é que vai poder ver as danças diferentes que eles vão apresentar. Para os alunos que não falam alemão, havia o tradutor que dizia o que a professora passava aos dançarinos. Em outra sala ficavam aqueles que entendem a língua alemã. Os instrutores passaram a semana em Blumenau, das 8 da manhã às 10 da noite, em aula, com cerca de 70 coordenadores integrantes de grupos folclóricos. Pessoas de Santa Catarina, principalmente, claro, de Blumenau, Paraná e Espírito Santo. Nós viemos fazer o curso porque nós sempre queremos aprender coisas novas, na verdade, tradições da Alemanha. E como eles convivem com os grupos folclóricos lá, além das danças mesmo, dos passos novos, das coreografias. E o contato com os outros grupos, com os coordenadores de outros grupos aqui do Sul, do Espírito Santo também, é isso que a gente sempre busca vir fazer nesses cursos. O que eu vejo que é muito importante é essa conversa que a gente tem com os professores da Alemanha, essa experiência, na verdade, de ficar frente a frente com uma pessoa realmente da Alemanha que traz a cultura de lá para a gente. Então, assim, o que eu vejo que a gente vai levar para dentro dos ensaios é essa dinâmica legal que eles têm entre eles, da conversa e do jeito de ensinar. O treinamento foi pago pela associação com cerca de 20 mil reais através do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. A organização já pensa numa próxima edição, mas ainda não há data. Só na região de Blumenau são 19 grupos folclóricos que fazem parte da associação. Todos são voluntários e dançam porque gostam. O vereador Jens Mantel é prova disso. O parlamentar, que dança em um grupo da Itopava Central, visitou o curso. A Câmara de Vereadores, que aprovou o Fundo da Cultura, que são recursos, e aqui a gente vê a transparência desses recursos poderem ser multiplicados. Se nós temos aqui quase 70 coordenadores, nós vamos fazer uma média rapidinha aqui, em torno de 15 a 20 pessoas em cada grupo. A dimensão que esses recursos estão chegando, por isso os nossos méritos também, para aquelas pessoas que se supeteram ao ouvir, assistir e agora poder dar a nós as aulas necessárias para que nós possamos estar aí divulgando. Não só aqui na Oktoberfest, divulgando Blumenau lá fora, quando se trata de tradição germânica. O presidente da Câmara de Vereadores aproveita a reunião com o deputado para reforçar cobrança das ações do governo do Estado. O encontro ocorreu no gabinete do presidente. Apesar de ser uma visita de cortesia, muitas questões foram tratadas. O deputado, Jean Kuma, lembrou de sua passagem pelo Legislativo Blumenauense. Fui vereador durante seis anos, tive a oportunidade de exercer o papel em várias comissões, ser líder do governo aqui nesta casa e tenho saudade da minha época de vereador porque sei o quanto é importante o papel do vereador perante a sociedade. Durante a visita, o presidente da Câmara falou sobre a importância de uma boa relação entre o Poder Legislativo Municipal e o Estadual. O presidente Mário Hildebrandt cobrou obras do governo do Estado, que estão pendentes na nossa região. É o momento que nós podemos, como presidente do Legislativo e como vereador, apresentar algumas demandas que são fundamentais para Blumenau, que é a questão do início efetivo das obras, do prolongamento da via expressa, a questão da penitenciária, que nós precisamos definir o início da sua obra o quanto antes, até porque os moradores da região da Água Verde, Passo Manso, têm nos cobrado a desativação daquele espaço e que a concretização da promessa do governador é que ali seja uma praça, um parque para atender a comunidade da região e, além de discutirmos assuntos como o contorno de Gaspar, que não atinge só Gaspar, mas atinge também a cidade de Blumenau e outros, com certeza, que vão vir, que vamos ter esse canal aberto com o deputado para que a gente possa estar reivindicando, levando as demandas e cobrando soluções para a cidade de Blumenau junto ao governo do Estado. A gente veio aqui para discutir e tentar, de uma forma conjunta, trabalhar o Poder Legislativo Municipal, o Poder Estadual, para fazer com que o governo do Estado, em parceria com o município, possam fazer com que essas obras tão importantes para a nossa cidade realmente saiam do papel. No final da visita, o vereador Mário Hildobran colocou a Câmara à disposição para que o deputado participe de perto das demandas da cidade. Sem dúvida, abrimos as portas, esperamos que ele possa estar presente, convidamos para que ele esteja aqui no início das nossas sessões, no dia 3, representando a Assembleia, ou ele mesmo, enquanto deputado, para que a gente possa também ter a presença dos deputados estaduais, do Legislativo Estadual, nas demandas da cidade de Blumenau. Parlamentares acompanharam a entrega de academia ao ar livre na região norte de Blumenau. Os equipamentos de incentivo à prática esportiva estão instalados neste espaço, que fica na frente do posto de saúde, da rua Jacobi Naixem, entre os bairros Itopavazinha e Itopava Central. Os moradores, principalmente os idosos, falam entusiasmados dos benefícios da Academia ao ar livre. Essa parte da academia aí é uma reivindicação antiga já da comunidade, e ela está bem-vinda neste momento aí, junto com o doutor Flávio e o Gustavo, que se empenhou nisso aí, junto com o presidente e agente do conselho. E a comunidade está muito feliz em receber essa inauguração hoje aí, apesar do espaço ser um pouco pequeno, mas eu acho que vai ser muito importante para a saúde familiar da comunidade. Muito importante, porque pelo menos da terceira idade fez muita falta e nós estamos muito agradecidos hoje o que é um evento aqui, o que está acontecendo, que nós temos uma coisa para fazer ginástica. São 11 equipamentos que oferecem modalidades de exercício, como alongador, bicicleta e simuladores de cavalgada, caminhada e remo. A ideia é beneficiar pelo menos 5 loteamentos que ficam próximos à academia. A visão da prefeitura é descentralizar, é levar mais perto das pessoas, levar para os bairros os serviços públicos. E seguramente nós estamos com as Academias ao ar livre, cumprindo esse papel de estar perto das pessoas, com a gestão, levando qualidade de vida para onde as pessoas vivem e moram, que é os bairros, afinal é nos bairros que a vida das pessoas acontece. Além dos equipamentos, a academia tem placas com dicas de alongamento e como se exercitar. Os vereadores que participaram da solenidade de inauguração na última semana, ressaltaram a importância do espaço para a comunidade. Mais uma obra que a municipalidade entrega para a região da Itopavazinha e evidentemente vem democratizar aquilo que as pessoas gostam de fazer, que é o exercício. Então está à disposição para a população. Eu acho que é importante que todo o bairro tenha a sua academia ao ar livre e nós esperamos que a comunidade faça bom uso dela e que isso possa ajudar na saúde e na prevenção de cada um dos moradores aqui da Itopavazinha. Aqui é todo cercado, aqui inclusive nós encaminhamos requerimento, isso há três anos atrás, ao executivo, onde foi feita toda essa melhoria, iluminação e todo esse alambrado que foi feito aqui, dando segurança. Então isso vai dar mais tranquilidade a todos nós aqui da região. Ainda não é o lugar ideal, até porque nós precisamos de uma área maior, mas estamos já satisfeitos, até porque nós estamos aqui querendo que as pessoas não venham ocupar o SF e sim façam aqui a sua prevenção. Então nós ficamos muito satisfeitos, principalmente quando o prefeito municipal incluiu dentro das suas metas este bairro Itopavazinha. E realmente precisa, porque a comunidade quer fazer a sua atividade física, não tem condições de pagar uma academia, ou não tem condições de se deslocar até um local mais longe, fica mais próximo da sua casa, essa academia ao ar livre. E depois do trabalho, depois do expediente, depois do horário de serviço, nada mais bom do que vir praticar um exercício, fazer alguma atividade física. E já está em funcionamento a nova unidade de atendimento do Samai, no Garcia Parlamentar, acompanhou a solenidade de inauguração. A sala de atendimento está localizada na Intendência do Garcia. O objetivo é facilitar o acesso dos consumidores aos serviços prestados pela autarquia. Quando houve o comercial, a gente conseguiu trazer de volta sob responsabilidade do Samai, então, com isso, a gente pôde fazer essa descentralização. Hoje, nós estamos, já abrimos a semana passada no Blumenau Not Shop, atendemos também na Rua Baiera 1530, onde é a sede do Samai, na Rua Amadeu da Luz, e agora abrindo o quarto posto de atendimento aqui no Garcia. Durante a solenidade, o intendente do bairro Garcia adiantou que levaram os serviços da prefeitura ao bairro garante conforto à comunidade. Decentralizar serviço, isso que é o mais importante para a comunidade, que vai ajudar na mobilidade urbana, sim, deixando a comunidade que reside no Garcia com seu atendimento mais próximo aqui na Intendência do Grande Garcia. A estrutura aqui na Intendência contará com dois servidores e vai funcionar de segunda a sexta, das oito às dezessete horas. O vereador Odemar Becker acompanhou a solenidade de abertura. O parlamentar falou sobre a importância desta iniciativa. Quando se leva um posto da Samai para ser atendida a comunidade no bairro, essa comunidade não precisa deslocar até o centro para ser atendida. Com isso, quem ganha é a comunidade e ganha no tempo, ganha no transporte e o povo só tem a ganhar. Eu quero parabenizar o nosso prefeito porque está tomando as atitudes, atitudes corretas, levar, descentralizar as prioridades para os bairros para que a população possa ser atendida. Então, com isso, a comunidade ganha, com isso, o prefeito ganha, com isso, a Samai também economiza tempo e dinheiro e a nossa cidade só tem a crescer com isso. A partir de agora, está proibido aqui em Blumenau aluguel de cachorros para o serviço de segurança. A medida é determinada por lei aprovada pela Câmara em dezembro do ano passado, que entrou em vigor agora na última semana. A proposta é do Executivo, mas foi acompanhada de perto pelo vereador Yens Mantal. A intenção é evitar maus tratos aos animais usados para este tipo de trabalho. Quem desrespeitar a nova lei deverá pagar multa de mil reais por animal, além de bancar os custos dos cuidados que o cão precisar. Resumo da semana, volta em instantes com mais informações. Até já! Está na hora de parar com a violência no trânsito. Está na hora de parar com as mortes de nossos jovens e crianças, vítimas de acidentes nas ruas e estradas. Parar de dirigir em alta velocidade. Parar de dirigir depois de beber. Parar com a falta de respeito no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. O Hospital Santo Antônio pretende ter taxas de água, esgoto e lixo isentas. O pedido foi feito pela presidente do Conselho Curador, Odete Maria Pofo Campestrine, ao presidente da Câmara, Mário Ildebra. A administradora disse que o hospital tem uma dívida de 200 mil reais com a empresa responsável pelo esgoto. O presidente agradeceu a visita e disse que vai fazer encaminhamentos e reuniões também para verificar a possibilidade de atender este pedido. Sobre ainda, o Hospital Santo Antônio diminuiu o número de partos por cesariana no Santo Antônio. Em dezembro do ano passado, a redução foi considerável. No total de partos, 32% foram cesárias. Inúmeras campanhas pelo Brasil e no mundo, inclusive, buscam aumentar o número de partos naturais. A Câmara aprovou, no ano passado, a Lei das Doulas, que, segundo profissionais do próprio Hospital Santo Antônio, está incentivando os partos normais e sem a necessidade da cirurgia. Neste ano, o Santo Antônio espera diminuir ainda mais o número de cesarianas. Começou a funcionar na última quarta-feira a central de atendimento do IPTO. Blumenau possui 142 mil imóveis cadastrados para recolhimento do imposto predial e territorial urbano este ano. A arrecadação do município deverá ultrapassar 55 milhões de reais. Para atender os contribuintes que têm dúvida com relação à cobrança ou precisam de segunda via do Canê, a Prefeitura montou aqui no Parque Vila Germana uma central de atendimento, somente para o IPTU. A estrutura começou a funcionar agora pela manhã e muita gente já foi em busca de informações, como é o caso da dona Candinha. A minha dúvida é que no ano passado eu paguei R$ 144,16 com a medida da casa 110 metros quadrados e hoje veio o IPTU com a mesma medida 110 metros quadrados e veio R$ 269,00. Isso é pagamento à vista, né? Pelo que eu sei, o aumento que deu não foi de quase 100% e aqui está quase 100%, como você pode ver está quase 100% de aumento. A senhora quer tirar essa dúvida? Quero tirar essa dúvida, com certeza. O professor Rui Riso também esteve tirando dúvidas aqui na central. Aqui nós temos um empreendimento na Itupaua Central e nós estamos desmembrando as matrículas daquele empreendimento. Ela foi encerrada agora no final de dezembro e nós estamos encaminhando agora junto ao IPTU para que a matrícula mãe seja desmembrada em 48 matrículas. Está sendo resolvido? Me parece que sim. O rapaz está tirando agora cópias de toda a documentação e vai encaminhar para desmembrar essas matrículas. Vários técnicos da prefeitura estão à disposição dos contribuintes para tirar dúvidas. Os contribuintes que têm dúvidas a respeito do lançamento do IPTU então eles devem comparecer aqui a central com o seu carnê porque a gente promove a explicação de por que foi alterado o valor do seu imposto a pagar. E também aqui a gente atende o contribuinte que não recebeu o carnê então ele pode buscar o carnê original que está conosco que foi devolvido pelo correio ou então uma segunda via do carnê e também fazemos a transferência da titularidade do carnê quando a pessoa adquiriu o imóvel e não trouxe para nós ao longo do exercício passado o registro de imóveis então a gente faz essa alteração aqui na central. A sala de atendimento aclimatizada possui cadeiras para espera e um sistema de senhas para organizar a chamada A central estará atendendo os contribuintes aqui no Parque Vila Germânica até o dia 13 de março sempre das 8h ao meio dia e das 13h30 às 17h30 No primeiro dia normalmente em torno de 300 350 pessoas devem comparecer aqui a central depois isso ameniza e só volta lá no dia 11 12 deve voltar a ter 300 pessoas para atender por dia O vereador acompanha reparos do sistema de iluminação pública em Blumenau Os trabalhos para modernização no sistema de iluminação pública de 14 ruas nos bairros da Velha e Itopava Central iniciaram em dezembro As melhorias contemplam a instalação de novos braços de luz luminárias lâmpadas e componentes eletrônicos Este serviço nós acabamos de executar agora a Enge Bells com 56 braços todos novos com luminárias novas lâmpadas todas novas equipamento todo novo terminamos na sexta-feira agora nós estamos partindo mais para mais outras cinco ruas Nós temos uma demanda muito grande onde nós temos selecionado aqui 200 ruas então conforme com o tempo a gente vai fazendo claro que a gente depende muito de equipe e também depende muito do tempo dia que chove não dá para fazer nós temos um pedido muito grande da comunidade mas conforme os pedidos vão chegando a gente vai botando a nossa programação As mudanças permitem mais luminosidade com menor consumo de energia elétrica e maior durabilidade no sistema O vereador Iens Mantal reiterou o compromisso da prefeitura com a segurança da população Assistindo nosso trabalhador saindo cedo e também voltando tarde para suas casas onde pelo menos a via principal onde tem acesso a sua casa ou ele precisa sair de sua casa para ser o seu local de trabalho possa encontrar aqui pelo menos uma iluminação adequada e claro que enquanto que o governo do estado não está se mexendo o prefeito municipal determinou que as ruas importantes que nem esta que liga duas ruas centenárias professor Jacob Eneyen para com a rua doutor Pedro Zimmermann possa receber essa substituição dessas lâmpadas Iens Mantal destacou também a parceria com a associação de moradores e os planos para dar continuidade aos serviços de iluminação pública em outras ruas da cidade Nós já encaminhamos alguns pedidos ao serviço também e ao departamento de iluminação pública para que outras ruas onde mora nosso trabalhador possa receber também toda essa atenção como foi esta rua que juntamente com a associação de moradores eu quero aqui dizer também do grande trabalho que foi realizado pela associação de moradores através da sua diretoria para que esta reivindicação pudesse receber a sua resposta queremos agradecer em nome de todos aqueles que aqui residem mas também o grande esforço foi feito pela administração através da secretaria e também departamento de iluminação pública Fundação de Desportos estende benefício do Bolsa Atleta Guilherme de Borba ficou em quarto lugar no campeonato mundial de xadrez no ano passado ele é um dos 444 desportistas de Blumenau que recebem o Bolsa Atleta os 400 reais mensais servem para mantê-lo no topo do ranking esses recursos eles me ajudam para mim poder jogar os torneios no Brasil e fora do país eles são fundamentais? Sim, sem esse dinheiro eu não conseguiria jogar os torneios que eu jogo hoje Você joga quantos torneios por mês? Uma média de 3 torneios por mês Qual a importância de tudo isso? É... eu adquiro experiência em todos os torneios que eu vou e por isso eu me saio bem nesses torneios de alto nível Na semana passada os atletas blumenauenses receberam uma ótima notícia o convênio que era de 10 parcelas por ano passou para 12 em 2015 Conquista de mais de dois meses que teve um complemento para a vida do atleta por sua periodização para ele consiga desenvolver mesmo em período de férias ele tem as suas atividades a fazer suas tarefas a sua periodização a fazer a cumprir então mesmo um atleta estando em um período de transição ele faz o seu treinamento não estando com a equipe mas ele faz a sua preparação individual então isso para contemplar o ganho aí com todas as equipes isso vai ser um benefício bem positivo para todos os atletas A ampliação do Bolsa Atleta foi anunciada na semana passada pelo prefeito Napoleão Bernardes na sede da Fundação de Desportos Vários parlamentares acompanharam a solenidade Mais uma resposta que o prefeito municipal da nossa cidade dá ao pleito muito antigo pelo qual nós vereadores também já fizemos várias vezes os nossos encaminhamentos e eu fico muito feliz começar 2015 aqui as famílias nós falamos em valores não os monetários aquele que percentualmente cada atleta ganha mas o que representa esses atletas para a nossa cidade eu acho que isso aqui representa para nós um orgulho muito grande porque cada um e cada uma que está aqui defende a nossa cidade essa ampliação de 10 para 2 meses vem reforçar e vai apoiar e vai ajudar a manutenção desses atletas no desenvolvimento das atividades esportivas e com certeza com isso quem vai ser beneficiado vai ser a cidade Blumenau nas questões de jogos abertos nas questões do incentivo da prata da casa que vai com certeza trazer novos títulos e novas conquistas para a cidade e vai com isso diretamente auxiliar as famílias desses atletas que também vão ter condições de manutenção que é extremamente importante Lei municipal que obrigue equipamentos de segurança em agências bancárias é fiscalizada pelo PROCON O PROCON de Blumenau constatou durante a fiscalização realizada esta semana que 4 das 14 agências vistoriadas não instalaram os biombos conforme determina a legislação A fiscalização é para ver se eles colocaram o biombo naquilo que determina a lei Vale aqui salientar que ano passado o diretor do PROCON o Alexandre Caminha em setembro ele encaminhou uma notificação a todas as agências bancárias para que se adequem que o PROCON a partir daí ele poderia fiscalizar Então as agências que hoje ainda não estão adequadas provavelmente vai ser submetido o auto de constatação a análise da diretoria do PROCON e provavelmente elas vão ser autuadas A lei complementar número 908 de outubro de 2013 e de autoria do vereador Célio Dias diz que é obrigatória a colocação de uma estrutura de vidro com a aplicação de uma película transparente em toda a extensão em frente aos caixas eletrônicos A lei que obriga os bancos a colocarem os biombos entre os caixas e as filas Alguns bancos já estão implementando outros bancos ainda não implementaram e nós estamos aí conversando com o coordenador do PROCON para que essas fiscalizações sejam mais intensificadas Quando a vistoria dos biombos terminar a equipe do PROCON inicia uma outra etapa a fiscalização das filas e dos caixas eletrônicos A questão dos caixas eletrônicos é que eles não podem estar o consumidor não pode estar de costas para a rua aí se ele tiver o caixa eletrônico colocado nessa posição eles vão ter que colocar biombos e tem que oferecer também segurança durante o dia O vereador Célio Dias lembra que a lei obriga os bancos a colocar vigias à disposição dos clientes até as 22 horas e justifica a medida A informação que nós recebemos das autoridades policiais que um dos inclusive esse índice também é nacional em Blumenau principalmente um dos das modalidades de assalto que existe em nossa cidade é a saída de banco e ela está juntamente com o o golpe do bilhete premiado quer dizer e isso esse tipo de contravenção só acontece de crime só acontece porque o meliante tem informação interna do banco se a pessoa tem poupança se a pessoa tem um dinheirinho na conta e nós percebemos aí pelo que a gente vê na mídia que as vítimas principalmente do bilhete premiado são senhoras de idade então são pessoas que são sondadas muitos desses meliantes ficam na fila do banco observando o comportamento da cliente se ela deposita um dinheirinho na poupança se ela está sacando e com isso eles acabam efetuando o golpe então tendo essa privacidade o cliente tendo essa privacidade apenas ele e o caixa vai inibir esse tipo de ação Novo secretário regional e presidente da Câmara de Isara fazem visitas ao legislativo de Blumenau Cássio Quadros assumiu recentemente a Secretaria de Desenvolvimento Regional que representa o governo do estado na região de Blumenau o presidente da Câmara recebeu o novo secretário que foi acompanhado pelo ex-secretário de comunicação do estado Nelson Santiago no encontro foram discutidas as ações do estado na região resolver as pendências que nós temos aí que não são poucas temos assuntos de alta relevância o governador deu algumas missões na conversa que eu tive com ele na quinta-feira passada temos esses 68 temos a penitenciária temos o controle de Gaspar enfim assuntos que são relevantes para toda a nossa região na realidade recebemos aqui o novo secretário Cássio Quadros e conversamos com ele sobre as pendências da cidade que são fundamentais para o desenvolvimento para a construção de uma cidade cada vez mais moderna uma delas é a questão da penitenciária que tem trazido dúvidas e angústias para a comunidade da região do Paço Manso Água Verde e a definição do novo espaço já está colocada e estamos cobrando o início das obras que foi prometido pelo governo do estado e claro acreditando que em breve elas irão iniciar falamos também sobre o prolongamento da SC-108 que é uma obra vital para o desenvolvimento da região norte da cidade e também discutimos a questão do contorno de Gaspar que não podemos deixar de falar desse assunto que também vai com certeza ajudar e melhorar muito a mobilidade da comunidade trazendo condições das empresas também desenvolveram o seu trabalho enfim uma série de pedidos inicialmente colocados são esses mas temos outros que com certeza vamos debater e ao longo desse período que o Cássio estará à frente da Secretaria de Desenvolvimento Regional estaremos levando outros pleitos além da visita do novo secretário regional o presidente da Câmara acompanhado do diretor-geral e outros servidores recebeu nesta semana o chefe do legislativo de Isara e o diretor-geral da Câmara Isara fica no sul do estado tem cerca de 60 mil habitantes e conta com 15 vereadores além de estreitar o relacionamento com o legislativo blumenauense a principal intenção foi tirar dúvidas e buscar ideias sobre questões administrativas e projetos políticos sociais e educativos uma conversa muito positiva com eles nós tínhamos muitas dúvidas lá sobre o concurso público sobre a Câmara Mirino também que a gente ouve falar muito bem aqui de Blumenau que funciona muito bem então a gente veio aqui para te dar algumas dúvidas sobre isso e sobre o funcionamento da Câmara como ela funciona sobre os efetivos e contratados então a gente veio para te sanar algumas dúvidas disso e já estamos tirando várias dúvidas e outras o presidente já liberou outras pessoas para nós concluirmos nossos trabalhos aqui o papel da Câmara de Vereadores do Legislativo é fomentar as ações positivas que nós temos desenvolvido aqui e se nós conseguirmos levar isso para as outras cidades e elas se interessarem é extremamente positivo mostrando que Blumenau é referência em várias ações e também no Legislativo sendo referência para outros municípios a vinda de Sara aqui como também de Criciúma como também de Penha tem demonstrado esse papel e nós queremos ajudar, auxiliar e orientar essas Câmaras de Vereadores para levar os bons projetos como a Escola do Legislativo Câmara Mirim e também todo o trabalho da controladoria que nós queremos implementar aqui são ideias que eles também estão entusiasmados e querem replicar na sua cidade Expectativa para o início das atividades dos Vereadores Mirins da Legislatura 2015 como acontece todos os anos a Câmara adquire o material escolar dos estudantes depois da entrega das listas dos alunos a assessoria administrativa da Câmara faz pesquisa de preços e adquire os materiais além disso os Vereadores Mirins recebem também alimentação e auxílio transporte em dias de sessão no plenário a primeira reunião deve ocorrer no início agora do mês de fevereiro resumo da semana volta daqui a pouco com as últimas notícias desta edição até já Música Calou? Capacete Não vou longe não Ande sempre protegido pra valer Porque na moto o para-choque é você Tranquilice sua mãe sua mulher O mulher não se discute eu sei bem como é que é Valeu amor Use equipamentos de segurança e evite transitar entre os carros Motociclista legal é motociclista consciente Sem costura Que fofo Música Música Os recursos devolvidos pela Câmara de Vereadores ao Executivo serão usados em investimentos no Centro de Treinamento do Metropolitano Nesta semana o presidente Mário Ildebrand e os vereadores Beto Tribes Zeca Bombeiro Odemar Becker e Ivan Nats participaram da festa de comemoração dos 13 anos do clube Cerca de 200 mil reais devem ser liberados ao Metropolitano nos próximos dias O dinheiro faz parte da devolução de 2 milhões de reais da última gestão do Legislativo O Metropolitano estreia no Campeonato Catarinense de Futebol no domingo às 5 da tarde contra o Marcílio Dias no estádio do SESC Mesa diretora define estratégias e ações para o desenvolvimento das atividades na Câmara em 2015 e 2016 O encontro ocorreu na sala do presidente e contou com a presença além de membros da mesa diretora novos funcionários que estarão dando suporte a esta legislatura A ideia foi ultimar detalhes para a primeira sessão ordinária O presidente Mário Delbrante fez essa convocação e nós teremos reuniões periódicas para que a gente possa na primeira sessão do ano estar com tudo ajeitado O trabalho está sendo grande principalmente do presidente que está tendo uma dedicação de outurna aqui para poder dar aos vereadores e à comunidade no retorno das sessões legislativas toda a estrutura de trabalho tanto interna como externa Durante a reunião foi determinada uma estruturação do legislativo para garantir mais eficiência no trabalho parlamentar A ideia é essa fazer com que o vereador consiga de uma forma mais ágil mais rápido chegar à comunidade para poder atender a comunidade e fiscalizar o executivo A reestruturação do setor de comunicação também foi debatido na reunião Para que a gente possa levar para a comunidade as informações inerentes ao trabalho de cada vereador que a gente possa melhorar e que isso seja uniforme seja um modelo e uma linha única de comunicação e para isso nós vamos estruturar a hoje coordenação de comunicação transformando ela numa diretoria e aí toda a equipe de trabalho também alinhada nisso desde a TVL redes sociais site mídias sociais para que a gente tenha um objetivo de fortalecer o trabalho e a comunicação dos vereadores e levar ao conhecimento da comunidade que cada um dos vereadores desenvolve no seu mandato e ele poder dar resposta aos seus eleitores Outro tema discutido foi a questão das comissões permanentes que deverão ser definidas logo no início da sessão legislativa Nós queremos trabalhar para que a gente consiga o quanto antes já em fevereiro dar implementação e ter a delegação a indicação dos membros e formação de blocos ou bancadas de acordo com a definição dos vereadores para que logo na segunda sessão ou no máximo na segunda semana de fevereiro a gente já tenha as comissões funcionando para que elas venham receber os projetos dos vereadores ou do executivo e dar os devidos encaminhamentos pareceres e avaliações para que a gente não pare e não fique estagnado nas decisões também aqui do legislativo Inaugurada a reforma e ampliação da UTI do Hospital Santa Isabel A reforma e ampliação da unidade de tratamento intensivo do Hospital Santa Isabel foi concluída e entregue nesta quinta-feira A solenidade de reinauguração contou com a presença de autoridades estaduais municipais amigos e funcionários do hospital A UTI está uma beleza uma das melhores que eu já vi muito bem equipada com uma estrutura muito moderna e a gente conhece o corpo clínico a direção a qualidade e os resultados que todo dia são apresentados à sociedade por isso é uma alegria ver a inauguração e o serviço entregue à sociedade nós fizemos uma parceria passamos aqui quase 6 milhões de reais e já assumimos novos compromissos Com a reforma a área da UTI do Hospital Santa Isabel passa de 290 metros para 867 metros quadrados a obra equipamentos e material permanente custaram aos cofres do estado cerca de 5 milhões de reais os novos espaços são 27 leitos estarão à disposição dos pacientes já a partir da próxima semana é uma UTI que eu diria melhor do estado em termos de equipamentos em modernidade mostrei para ele agora os leitos por exemplo o leito ele serve para leito e poltrona não precisa mais mexer com o paciente tirar o paciente do leito para poltrona ou vice-versa e agora com essa UTI nós sentimos a necessidade também de ampliar a UTI coronariana e como você viu que ele prometeu que vai fazer atender o nosso projeto a partir de junho a UTI coronariana nós vamos passar de 7 para 10 leitos devido ao espaço físico mas vai também dar em torno de quase 5 milhões 4 a 5 milhões pela obra física e equipamentos porque nós temos que substituir tudo o secretário estadual de saúde João Paulo Kleinubing e o prefeito Napoleão Bernardes destacaram a importância da reforma e a necessidade de novos investimentos para o hospital essa ampliação além do número de leitos adicionais que vai contribuir muito para suprir essa devasagem de vagas que há no estado mas seguramente também em termos tecnológicos já que são equipamentos de vanguarda de ponta o que vai permitir avanços muito significativos nessa área que é tão importante o que tem neste hospital um grande exemplo da sua organização comunitária daquilo que a cidade é capaz de fazer o São Isabel nos orgulha orgulha a cidade orgulha a Santa Catarina e o estado vai continuar participando o próprio governador hoje autorizou não só o pagamento agora nos próximos 15 dias das diárias do ano passado mas também o estudo para que a partir de junho se faça ampliação da UTI coronariana na solenidade de reinauguração da UTI o médico e vereador Marcelo Lanzarim enfatizou que a obra favorece toda a região e que o hospital é referência nacional sem dúvida nenhuma vai beneficiar não só o Blumenau mas toda a região até porque o hospital Santo Isabel é referência em muitos serviços inclusive na área de transplantes então a UTI do hospital Santo Isabel agora ampliada vai permitir que esses serviços todos possam beneficiar não só a região como eu disse mas o Brasil todo porque o Santo Isabel como eu disse é uma referência nacional vereador Mário Uldebrante a reforma e ampliação da UTI é de extrema importância ele destacou ainda o empenho do governo do estado para viabilizar a obra na realidade é extremamente importante para a cidade podemos ver o resultado do retorno dos impostos da nossa população e o governo do estado o governador Raimundo Colombo agora com o secretário de estado da saúde João Paulo Kleinben estão empenhados para trazer novos recursos trazer novas ações e aqui foi inaugurado uma mas já com promessa de novas novas unidades de UTI especialmente coronariana moradores reivindicam o início da construção da nova ponte da rua Rui Barbosa a assinatura da ordem de serviço foi feita no dia 7 de outubro do ano passado aqui na varanda da casa do senhor Vitor Miller mas até agora a obra não começou a ponte terá 30 metros de extensão com um vão de 25 metros de comprimento o que permitirá a maior vazão da água do Ribeirão Garcia os moradores se dizem frustrados pois a obra já era para ter iniciada com certeza causa porque fica naquela espera como que vai ser feito se vai ser a ponte feita uma provisória os moradores para a passagem deles ninguém sabe ainda o correto como que vai ser feita essa obra o vereador Adriano Pereira que acompanhou a assinatura da ordem de serviço adiantou que a obra que vai custar 915 mil reais é importante para a comunidade mas o serviço já era para ter começado muitos moradores tem nos cobrado alguns moradores entraram em contato com o nosso gabinete também vereador o senhor esteve no dia da assinatura de serviço sim estive pois é então o senhor acompanhou lá foi testemunha da assinatura de ordem de serviço e agora já passando meses aí nenhuma movimentação em nada o que que é o que que foi aquela assinatura de ordem de serviço o que que foi aquela assinatura foi um engodo uma enganação o que que foi aquilo então a gente fica realmente indignado também da mesma forma que fica os moradores inclusive o senhor Miller morador tradicional aqui na cabeceira da ponte aqui um dos primeiros moradores dessa dessa localidade aqui me falava e eu ouvia com muito atenção já uma pessoa de idade e que a gente respeita muito e dizia olha na minha época a gente costumava cumprir o que falava e tinha o tal do fio do bigode a gente honrava com a nossa palavra e me colocava essa situação que ele também se sente frustrado cedeu a sua casa inclusive abriu as portas da sua casa e quem abre as portas da sua casa abre o coração abre enfim para que fosse feita essa solenidade e até agora nada durante a visita à comunidade o vereador Adriano Pereira adiantou que irá encaminhar proposições à prefeitura para saber quando irá iniciar esta obra nós vamos cobrar vamos cobrar na tribuna da Câmara de Vereadores via requerimento via indicação vamos cobrar um posicionamento do porquê vieram aqui nesta comunidade ainda no ano passado fazer todo esse oba-oba convocar a comunidade para essa ordem de serviço e até o momento ninguém trabalhando no local além dessa obra aqui tem muitas outras nós vamos a partir de hoje nesse ano de 2015 fazer um acompanhamento sistemático dessas obras com assinatura de ordem de serviço que não acontece de obras iniciadas que estão paradas e vamos fazer esse trabalho de fiscalização que é um dos papéis que nos cabem também representando a população do Blumenau fiscalizando aquilo que o poder público assume que a comunidade tem que fazer parlamentar acompanha o andamento das obras na rua Jacob Inachem na Itopava Central A conclusão das obras de pavimentação do trecho de dois quilômetros na rua Professor Jacob Inachem que estavam interrompidas em função da falta de documentos da empresa responsável animou os moradores e comerciantes do bairro Itopava Central Agora a coisa ficou totalmente diferente já dá para se sentir mais à vontade mais contente mais ânimo para trabalhar porque ainda não está 100% que tem essa parte aqui para cima que vem um pouquinho de pó mas já diminuiu 90% já diminuiu da poeira então está muito melhor já para a gente se animar para continuar o negócio senão daqui a pouco acho que tinha que abandonar os comércios Agora o pó saiu e a lama que nós tinha até que enfim agora está tudo bom Está mais tranquilo então aqui Está mais tranquilo só que espero ainda aquilo que tem que fazer ainda se eles continuam a fazer isso o resto está tudo bem Diminuiu o trabalho aqui dentro de casa? E como? não tem mais o pó quando tinha só o pó de brita estava feio aqui dentro mas agora com a graça de Deus o pó sumiu estou contente Com investimentos que ultrapassam a 2,6 milhões de reais a obra de pavimentação da rua Jacobinachem se restringe ao primeiro trecho da via com recursos federais para concluir a obra ainda é preciso construir uma ponte e asfaltar mais 1.600 metros trecho financiado com recursos do Badesc o vereador Iens Mantal garantiu que a comissão de pavimentação da rua vai fiscalizar os trabalhos Nós estamos em parte contente porque nós ainda falta ainda a ponte que são ainda recursos que já estão em Lomenal e a empreiteira ainda não realizou então nós estamos continuando pedindo estamos nos reunindo junto com o secretário de obras o Paulo França junto também com a empreiteira para que em curto espaço de tempo possamos estar aqui com esse pleito atendido e eu quero aqui fazer um sublinhar de uma forma muito especial o grande trabalho que a comissão realizou e ganhou a comunidade aqui para que este trabalho pudesse ser executado uma parte da rua professor Jacobinay que ainda falta mais dois quilômetros para ela ser executada completamente mas os trabalhos continuam são outros recursos do Badesc e é dessa forma que nós vamos continuar policiando esse trabalho lembrando de novo que a TVL transmite ao vivo na terça-feira às três da tarde a primeira sessão ordinária da Câmara do ano o resumo da semana está terminando aqui acesse o site do Legislativo tem outras informações da Câmara e veja também a TVL na internet até a próxima tchau tchau tchau